Eu tô cá atrás Bota pra Linz Espera aí um tiquinho Você vai direto, tá? Não vira pra Graça não Sim, sim Tem aqui um por exemplo pra Graça e Linz Continua na BR Ah, ok, ok, continuou E aí, Top França, salve, salve Tranquilo? Tá sumido? Isso aí, isso aí, Giovanni Alguém sabe dizer a sigla Tipo assim, deixa eu explicar E aí, brasão Bora, bora, bora A sigla Viu? A sigla BR Aqui é no Brasil Mas nos Estados Unidos Eu falei que eu era BR Aí é um cara, né? Aí o cara, tipo Falou que não era pra falar Porque era uma peça Os gringos Alguém sabe por quê? Quem puder depois dar uma passada lá no canal dele Não entendi não É porque, tipo, cada país Na sua rodovia tem a sua Tem as mixagens lá muito doidas Ah Tipo na Europa ER Não é BR Ah, entendi Os gravão Estou aqui à espera no pé do Corazamento do Graça Oi? Traz para o pé do Corazamento do Graça Vai virar Eita Achei que ia agora Achei que ia descer da papila E aí, mano? Achei que ia vir aqui, Manoel E aí, rei? E aí? E aí, Marcos Ficou lá? Marcos Tá tranquilo É o Gu, velho? É o Gu? E aí, Gu? Beleza? E aí? É, porque agora eu olhei aqui rapidinho aqui pro desconto E aí, Manoel? Oi, como é que é? Tá tudo legal? Legal Bota aí pra Europa 3 Vai ter conosco Tá ligado? Já vai entrar Ô, Gustavo, entra A irmã não tá jogando pela primeira vez, mas nós É isso aí Quem tá falando pra mim vai com Deus Qualquer coisa Qualquer coisa pra... Vai com Deus Eu vou lá fazer o Fred Tem medo dele Desculpa, né, Manoel? Vai com Deus Vai com Deus Viu, Gustavo? Vem pra cá Ah, mano, agora não Tô jogando pub aqui Não, mas rapidinho dá pra você entrar, Marcos Fica clicando aí no... Atualizar aí que rapidinho você entra Eu tô jogando pub Fala, mencão livre Bom ou não? Tô jogando com o seu irmão Agiluna Vai, meu irmão? Tô brincando E aí? Tranquilo igual um grilo? Meu graças a Deus, tô bem Tranquilo igual um grilo? Tem o próprio time Ele não joga, não Tranquilo igual um cabrilo? Não, tem que ser grilo mesmo Que é rima, né? Tranquilo igual um grilo? Oi, Gustavo Vini Vem ter conosco Quê? Alô, moçada Ih, travou Obrigado aí Ai, quer Ai, Marguinha Quase 10 de momento Travou, travou Travou isso aí na paz Na paz, comigo na paz Ele travou Valeu, meu Deus Tranquilo igual um grilo? Eu tenho um grilo É um filho de crevas ausa, Marguinha Você tá chorando aí? O Marguinha não fez um crevas ausa Será que é brilhoso? Ô, já entrei Já mortei Cuidado pra não amassar o caminhão Vamos fazer o que ele vai dar Desbagaçar o caminhão Oi? Não, não bate não, gente Não, cuidado Tipo, o meu tá travando às vezes Então Tomar cuidado DJ Vlado O próprio original Esse mesmo É diferenciado, é baixinho Tamo junto Esse mesmo Bora, mencão Chegou de viagem? Não Tchau 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 Salve Salve Matheus Rapaz da guvinha besta dessa o caminhão levantou as rodas Eita Quem que falou e Romeu ta? Onde Romeu? Eu tava Birno aí, ó Nós já passamos Birno? Nós não passamos nada Ai meu Deus Passamos aqui e lá Opa Que Eu ia embora Caramba! Valeu meu Deus! Por que tem um cara parado aqui no meio da rua? Pera, mostra! Por que tem um cara parado no meio da rua? Valeu meu Deus! Meu Deus! Ai ai! Ai gente, vocês é foda! Vamos lá com as máquinas! Matei o cara ali sem querer! Matou ele? Rapaz, foi só uma porradinha! Tem voado na gira que bate num caminhão desse! Gente, cadê você? Tô saindo do mato, pera aí! Não, não, não! É pior se alguém vem e ir, mano! Quando é um pessoal, não há problema! Pelo menos fala por mim, não manda o repórter! Se vem um jogador qualquer, Normal! Se vai um jogador qualquer, já é foda! Uhum! É por isso ainda é hora de salvar a linha! Não, não passe! Não passe! Vinha daí! Então, eu reduzi o que você falou! Não passe! Eu reduzi! Eu já fui venido aqui! Eu já fui venido aqui! Contra a mão! Aqui? Ah, sim! A primeira vez foi aqui! Mas qual que é o sentido de ter uma pessoa parada no meio da rodovia? Eu venho... Eu andava sempre... A vez acabou de capotar e tinha dado respawn, tipo... Igual o vídeo que eu fiz! O cara capotou, passei lá na frente e o mesmo cara parado na pista, contramão! Aí, estava em modo gosto, eu atravessei ele... Quando ia sair, o carro dele virou concreto! Aí voou! Exato! Ai ai ai! Quando é que o pessoal na brinqueleira? É uma coisa! Agora está em Europa 5! Europa 5 e tem mais um outro aí! Acho que é Escandinávia, alguma coisa assim! Isso! Aham! É, acho que é Escandinávia! Nossa Senhora! Olha o chat aqui e bati! Quebra de asa do caramba agora! E agora pra onde vamos? Salve My Truque! E aí? Eu vou pro Daniela aqui! Boa! Você vira pra cá agora, né? Caramba cara! Vai viajar agora? Boa viagem pra você aí! Queria tudo certinho! E curte o meu! Ah Daniela! Pra onde vai? Eu quase fui direto! Ai meu Deus! Eu ainda não trabalho! Não né? Ué! Ih, mal funcionando! O meu bugou! O GPS sumiu! Já apareceu! O GPS sumiu? Você está aqui perto de mim! Estava aqui agora, percebe? Sumiu! É então! E sumiu! Não já foram retos! Hã? Eu estou seguindo aqui vocês! Porque a questão do GPS está meio doido! Aqui ó! Eu acho que é esse pedaço! Aqui é DLC! É DLC! Pô! Merda! Pera aí! Caramba! 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 Aqui na oficina! Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui gente! Vou chegar rapidinho lá! Vamos lá! Poxo! 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 Para na cidade ali! Poxo! 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 Um clima pro Abbremio! Poxo! Que apoderoso! Poxo! Cumpriracto! Poxo! Só os de conjunto! Os assuntos que acabam! Eu não posso de fazer! Nbuilding! Although completely assunioral for down if you really doesn't know! Oficina aqui Olha, Marcos, eu estou no 3 Aí, eu estou aqui com o Romeu Só você ficar atualizando a página Vai clicando lá no atualizar Tem que ficar meio insistente Porque você consegue, na hora que é baixado de 200 Você pode clicar que você entra Entendeu? Meu Deus do céu Vai ajustar É isso aí mesmo, cara Agora está foda, cara Então o povo está deixando mais, não O YouTube, né? Não deixa mais postar Música, não Tem uns pessoal aqui com...